É, Galvão, aqui no Brasil são 3 horas e 20 minutos, tá todo mundo com o coração na mão, Galvão, todo mundo aqui torcendo. Agora, além do coração na mão, eu também tenho um cheque de 100 mil reais na minha mão, gente, hein? Sabe de quem é? Do seu Donato, aqui do meu lado, que eu tenho a maior alegria em dar pra ele. Seu Donato, como é que foi isso? Quem que ligou? Foi o senhor? A minha esposa disse, ela que merece todo esse 100 mil dinheiro, graças a Deus. E o que é que você vai fazer com essa grana, seu Donato? Vai emprestar umzinho, vai me levar pra passear, fazer o quê? Eu vou dar pra entregar pra ela, ela vai fazer uma parte com os filhos e depois vai comprar um carro que ela não tem e eu vejo, deixa ela... Olha, me conta uma coisa, qual é o conselho que o senhor dá pra todo mundo? Ligar pra esse número, não é não? Não tem nem dúvida, esse número eu não nega. 0, 900, 700, 1, 500. 70 mil e 500? 70 mil e 500. E o jogo, qual é o resultado? 3, 1. Com a sorte do seu Donato, nós vamos ganhar. Obrigada, seu Donato, o senhor merece, parabéns. Bom, gente, e agora esse cheque aqui que a Ilka tá me dando, não tem dono. Que loucura! Mas ele vai ser seu, viu? Porque todo mundo tá ligando pra 0, 900, 70 mil e 500 pra ganhar esse cheque que tá aqui na minha mão e que eu vou ter a maior alegria em dar pra vocês, tá legal? Gente, se liga! 0, 900, 70 mil e 500. O cheque tá aqui esperando. Olha aqui, ó, ó. Não é voador, não é de verdade. Tá aqui, ó. Tá vendo? Gente, olha só, vamos torcer unida, o Brasil vai ganhar, com certeza. Nós vamos nos dar bem nessa Copa. Agora, olha aqui, você que tá em casa, com a família reunida, todo mundo torcendo pro Brasil, aproveita e liga, cara. Já imaginou? Se além de penta, ainda vem um chequezinho desse na sua mão? Já imaginou? Olha aqui, tá aqui, ó. Tá ali a minha câmera, tá ali. 100 mil reais. Dá pra você fazer tudo. Dá pra comemorar, imagina. O Brasil ganhando e você comemorando, pagando o show pra todo mundo. Já imaginou? Ah, garoto! Não vai ser bom demais? Olha só, além do mais, temos seis gols, que eu vou sortear um agora, dois no intervalo e três no final do segundo tempo. Quando a gente tiver sido já vitorioso nesse jogo, né não? Gente, outra coisa. Nesse final de semana... Aliás, tem alguém aqui com a revista pra me dar? Tem uma revista Época aqui? Na revista Época, desse final de semana, saiu o nome de todos os sorteados aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá legal? Daqui a pouco eu mostro. E olha, vai ligando que eu tô aqui com o cheque na mão, esperando, ó. 0,970.500. O cheque é pra você, hein? Mas agora, enquanto esse cheque tá na minha mão, tem um gol no telão pra você. Vamos lá, gente? Tem gol no telão, olha, o cheque tá aqui na minha mão. Tem um gol no telão e um cheque na mão, pra você que tá ligando. Os últimos números são 3820. 3820. E saiu pra cidade de Arapiraca, Alagoas. Parabéns. Olha aqui, gente. Tô aqui com o cheque, esperando você, tá? Eu volto no intervalo. Um beijinho, tchau. Tchau. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Parmalat, o leite dos campeões. A floresta é um lugar onde as pessoas nunca vão. Um dia, uma pessoa grande apareceu. Posso jogar? Vai. No time da floresta, todos é fera. Aqui só tem nunca para jogar. Um gol. Gol. Num gol. Quem tomou, tomou. Quem não tomou, tem que tomar. Parmalat. Oferecimento Brama Guaraná. Eles lá jogando, nós aqui torcendo. Novo Passat. O melhor Volkswagen de todos os tempos. Cerveja Kaiser. Brasil na copa. Kaiser no copo. Raider. Dê férias para seus pés. Use Raider. E Itaú Bank Line Internet. Tão fácil, tão simples, tão rápido. Tão rápido. Brasil. 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 O que é isso?